Bom dia, pessoal. Bom, eu chamo Gerson Júnior, faço parte do time de engenharia de confiabilidade da Anglo-América desde janeiro de 2020, como especialista em monitoramento dinâmico. E hoje eu quero compartilhar com vocês o monitoramento online de vibração atrelado ao repotenciamento de rolamentos. Ainda no slide 2, falando aqui no Brasil, nós temos o escritório central que fica em Belo Horizonte, que trata as diretrizes para as unidades de Niquelândia e Barro Alto, localizadas no estado de Goiás. Nas operações do Minas Rio, que estão situadas na cidade de Conceição do Mato Dentro, onde nós temos o processo de extração e a parte de beneficiamento, onde iniciamos com a abritagem primária, o peneiramento a seco e a abritagem secundária. Na mina, realizada por frota interna, seguimos para a parte das pensas de rolos e moagem, com o processo de deslamagem e flotação até chegar ao espessador de concentrado. A partir desse ponto, o nosso minério segue por 529 quilômetros pelo mineroduto, iniciando pela estação de bombeamentos 1, ainda no estado de Minas Gerais. A partir desse ponto, o nosso minério chega à estação de bombeamentos 2, em Santo Antônio do Grama, que fica bem ali, aos pés da Serra da Canastra, onde, na estação de bombeamentos 2, ele é impulsionado serra acima e começa a frear, depois que passa a serra, pela nossa estação de válvulas, que fica na cidade de Tombos, chegando em nosso porto, em Rio de Janeiro, nosso porto na cidade de São João da Barra. Bom, falando dentro da estratégia de crescimento da Angla América, encontra-se o projeto P101, onde temos alguns pilares que são a base desse projeto, sendo o principal o pilar da segurança de seus colaboradores. E com o avanço da tecnologia, podemos proporcionar meios de monitoramento que possibilitam uma maior segurança para os nossos inspetores, que leva a outro pilar, o da inovação, onde, neste pilar, temos o monitoramento vibracional online dos equipamentos. O comum, como todos nós conhecemos aqui no site, deu início no primeiro trimestre de 2021, sendo a primeira fase de montagem em 2021, finalizando no primeiro trimestre de 2022. Foi aproximadamente um ano de montagem. Nesse período, nós tivemos a colaboração de 18 integrantes da SKF na nossa equipe. No comissionamento de 974 sensores de vibração, onde o maior número destes sensores são de vibração e temperatura, visando principalmente o monitoramento dos tambores, moinhos e redutores. Para o ano de 2023, já está definida a instalação de mais 286 pontos de monitoramento online. Todo esse sistema é acompanhado 24 horas por dia pelos nossos analistas de turno. E com todos esses inputs, tornou-se necessário criar um ambiente que proporcionasse suporte aos nossos analistas. Desta maneira, construímos uma sala de monitoramento, onde é possível acompanhar não somente o sistema de vibração online, mas também telas com dados de processo, elaboradas para acompanhar nos principais parâmetros de processo e do equipamento, tais como corrente, vazão, carga, entre outros. Nesta sala, temos também outros sistemas de monitoramento online, que complementam a manutenção preditiva dos equipamentos da usina. E tudo isso para proporcionar os recursos necessários para a tomada de decisão no ponto mais assertivo possível. Com as operações da sala de monitoramento da usina, já estamos colhendo alguns frutos, tanto na confiança em prolongar um acompanhamento de falha, e também por evitar que situações atípicas levem ao desgaste prematuro de componentes, onde, de maneira preventiva, atuamos com lubrificações esporádicas, quando necessário, e até mesmo identificar que a temperatura de um redutor subiu por uma obstrução do sistema de vedação, por exemplo. Nesse slide, eu quero apresentar para vocês um case de sucesso sobre a eficiência do sistema online. Nesse case, reunimos duas estratégias de manutenção. A primeira é o monitoramento online, e a segunda, o repotenciamento de rolamentos. No gráfico de tendência do sistema de vibração, podemos observar uma falha que o rolamento teve início em fevereiro de 2022, onde, nessa data, estávamos com o rolamento 232 barra 500 em fase de repotenciamento aqui na SKF. Foi possível monitorar essa falha até o mês de julho de 2022, onde, neste mês, tivemos uma mudança de comportamento significativa nos níveis vibracionais, e em parada programada, substituímos o rolamento danificado pelo rolamento que chegou de repotenciamento. Como podem observar, os níveis de aceleração permanecem baixos desde então, o que valida a eficiência do processo de repotenciamento, não só no aspecto visual e dimensional, mas também no comportamento dinâmico do rolamento em seu funcionamento. Mas, e aí, né? É possível repotenciar todos os rolamentos? A resposta é talvez. Talvez. Se ele se enquadrar em uma condição que seja recomendado, os rolamentos devem, primeiro, ter um diâmetro de furo igual ou superior a 200 milímetros, quando se trata de rolamentos autocompensadores de rolos, tanto radiais como axiais. Rolamentos CAB e rolamentos de rolos cônicos também entram nesse filtro. Agora, falando de rolamentos de esfera, seja ele radial ou axial, ou até mesmo Y, o diâmetro de furo recomendado deve ser igual ou superior a 400 milímetros. Outro ponto importante é a condição do rolamento após a desmontagem e também como foi feita a desmontagem. Por exemplo, com escamações como o rolamento 232-500 da foto e com degraus na pista como o rolamento 230-60, não são indicados para o processo de repotenciamento. Outro fator está atrelado à desmontagem. Se na desmontagem, porventura, for utilizado um processo de maçarico, por exemplo, já inviabiliza o repotenciamento. Já um exemplo que pode ser utilizado é o rolamento 241-900 da foto abaixo. Apresenta condições favoráveis para o repotenciamento onde se nota condições de desgastes ainda superficiais, tais como as marcas de corrosão por fritim de vibração e desgastes abrasivos, sendo essas ainda condições em níveis iniciais. O rolamento 241-900 que vimos no slide anterior é aplicado em nossa prensa de rolos. Esse rolamento é um dos maiores que temos na usina de beneficiamento. Ele possui um diâmetro de aproximadamente 1,5m e um peso de 3 toneladas. Fazendo uma analogia, é o mesmo que três carros populares que temos aí. Cada prensa possui quatro rolamentos instalados com custo de aproximadamente 600 mil reais cada um, o que torna interessante o processo de repotenciamento deste item. Historicamente, esses rolamentos são retirados sempre durante a preventiva das prensas e peritados visando o repotenciamento. Com a entrada do monitoramento online, estamos conseguindo obter dados que irão nos ajudar a criar histórico de amplitude versus condição do rolamento, visando uma maior assertividade no ponto de programação preventiva, atrelado às condições dos rolamentos e também dos demais componentes da prensa. No espectro de envelope de aceleração, podemos observar a frequência de pista interna, a BPFI, ainda em níveis iniciais, indicando um bom funcionamento do sistema atrelado a um setup de medição que foi customizado para essa aplicação. Falando de custos relacionados a retorno, como perda evitada, com todas essas estratégicas, já estamos conseguindo colher alguns frutos. Sendo que as perdas evitadas somente com equipamentos que possuem o monitoramento online nesse período de um ano, chegando a um ano e meio agora, já somam um milhão de toneladas e fazendo uma conversão, se todo esse volume fosse vendido, a gente chegaria em torno de 252 milhões de reais. Outro grã expressivo está com a redução de custo com os componentes onde é possível fazer o repotenciamento. O rolamento 241 barra 900, ele nos proporciona uma média de economia de 540 mil reais por rolamento repotenciado. Fazendo a mesma analogia com o rolamento 232 barra 500, nós temos uma economia de mais de 200 mil reais por rolamento. Esses são ganhos financeiros que conseguimos, mas o maior ganho é poder proporcionar uma condição mais segura para os nossos analistas, onde conseguimos, em muitos pontos, zerar a interação homem-máquina, validando mais uma vez o pilar segurança, com o nosso principal valor. Essa é a Anglo-América, reinventando a mineração para melhorar a vida das pessoas. Queria agradecer a todos pela atenção, agradecer a SKF pelo convite, e também a todo o time da Anglo-América pela oportunidade. Muito obrigado a todos.